Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo, entendeu? E eu vou fazer uma coisa diferente. Porque, né, de toda a minha produção de vídeos, eu vou fazer uma coisa diferente. Porque no YouTube, no YouTube, né, a gente encontra certas coisas muito interessantes. Então, já há algum tempo, eu encontrei uma coisa muito interessante no YouTube. É uma novela chamada Amartya Si... Amartya Si... Como que é? Frijolito. Frilo... Frilorrito. Não é frijolito. Eu não sei muito bem em espanhol. Mas, assim, é uma história. Aí eu fiz a pesquisa muito profunda sobre a novela, tá? Fui no Wikipédia, né? Porque eu sou um pesquisador muito profundo. Então, fui no Wikipédia, né? Então, eu comecei a pegar umas coisas interessantes. Que... Espera aí rapidinho, gente. É que essa telenovela, ela foi produzida pela Telemundo, né? E foi gravada na Argentina por atores mexicanos e atores argentinos. E é uma produção de promo filme, é... Promo filme USA, dos Estados Unidos, para Telemundo Studios, né? Porque Telemundo é isso. Ele é uma grande emissora, né? Me parece, de latina que faz as telenovelas, né? Uma coisa globalizada, né? Então, assim, uma coisa muito interessante isso. E aí, a trama é assim, né? Pelo que eu entendi, assim, porque eu ouvi os episódios meio picotados, né? A história é que um cara lá... Um jovem médico, meio molherengo, ele volta para a cidade. E lá encontra um menino, o frilorrito, um frilorrito, né? Esse menino aí. E esse menino é filho de uma jovem inocente, muito trabalhadora, pobre, honesta e bonita. Né? E aí, o que acontece? Esse médico, o jovem, o molherengo, fica amigo do menino. Só que a mãe não quer saber dessa amizade, porque existe um segredo, né? Um segredo. Porque, na realidade, ela pensa que esse médico abusou dela, entendeu? Deu, abusou dela, deu um remedinho na bebida dela para transar com ela e depois ir embora, abusar dela. Então, assim, essa novela tem um alerta, né? Para essas moças inocentes, para ter cuidado, para não chegar e ficar bebendo essas bebidas, assim, oferecidas, né? Assim, toma essa bebida aí. E você não sabe se o cara, ele é mau, né? E pode dopar você e te violentar, né? Então, enfim. Então, ela acha que esse médico abusou dela. Aí, eles vão, se encontram, ela tem raiva dele. Ele fica loucamente apaixonado por ela. Só que ele não se lembra desse abuso. Ele não se lembra desse abuso que abusou dela, porque deu um branco nele. E ele não se lembra dela. Só que ele sente uma paixão irresistível por ela. E ela foge dele, mas também gosta dele. Sabe aquela coisa de não gosta, mas gosta? Enfim. E ela é uma cantora mariate, me parece. Porque ela é... Enfim, ela é uma cantora mariate. Também ela fica cantando lá. Músicas de amor, com aquele chapelão grandão, sabe? Bem bacana, bem bacana a novela. E também tem umas coisas muito engraçadas a novela, assim. Acho que tem um pouco de humor também a novela. Aí, eu fiquei assistindo essa novela. Os atores são super famosos. Deixa eu ver. A Margarida, que é a mocinha, me parece que ela é cantora. Ela é Litsi Vaya Dominguez Baldáres. Ela é uma atriz e cantora mexicana, nascida no México, em 27 de outubro de 1982. Olha, isso é muito importante, hein? E vamos lá. O Maurício Othman, que é o que faz o papel do Inácio, o mocinho, né? Maurício Othman. É um ator mexicano, conhecido, muito conhecido, né? Todo mundo sabe quem é ele. Então tá, gente. Então, enfim, eu recomendo, vocês procuram, vocês procurem aí, né? Os episódios no YouTube. Porque vale a pena, é uma novela, assim, bem legal, assim, uma história de amor, né? E aí, esse mal entendido vai ser resolvido, né? Portanto, eu não posso dar spoiler. Spoiler? É assim que se fala, spoiler, porque vai perder a graça de assistir essa novela pelo YouTube. Então, eu recomendo, assistam essa novela pelo YouTube. É bem bacana, é bem legal. Se chama Amartya Cifre Frijolito. E, assim, é muito amor, entendeu? E é uma coisa legal que o amor sempre vence o mal, né, gente? Então, é isso. Essa é a minha dica de hoje. Fui.